Esse cogo de água que passa aqui na propriedade, que passa na devida, desce, vai embora, vai abaixo. É na propriedade aqui, passando aqui próximo, uma égua, uma podra. Esse aqui, laranja cidra, olha o tamanho, laranja para fazer doce, isso é grande, maravilha. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui meus amigos, na propriedade de um amigo aqui, aqui em Rio Vermelho, é município de Rio Vermelho. Uma propriedade à venda aí, são 10 ao 15. E aí a propriedade está para a venda, está uma propriedade muito suja, devido não mora ninguém, né? E o interesse deles tem que vender a terra. Quer vender a terra, aí o preço é combinado. Aí vocês podem ligar para eles, o preço eu vou deixar na descrição do vídeo. E também nos comentários, meus amigos, e ali, provavelmente, eu não tenho muita certeza, está entre os 30 e 35 mil, o alqueire, se eu não me engano, falha a memória, parece que ele não falou. Pois então, meus amigos, aí não mora ninguém, a propriedade está aí, foi onde eles foram criados, aqui a família toda, um lugarzinho aí, é que é bem tranquilo para quem quer criar criação, um lugarzinho mais isolado, assim, sem, o pessoal mora um pouco mais afastado. E aqui, meus amigos, mais ou menos, dá uns 12 quilômetros para uns 15 quilômetros de Rio Vermelho, se eu falho a memória, e de coluna também está na média aí dos 15. É um lugarzinho muito bacana, para quem quer interesse do lugar. documentação, conversando com ele, disse que está beleza. E é isso aí, meus amigos, a casa não podia entrar dentro da outra casa, para fazer a filmagem para vocês, mas vou deixar um vídeo no finalzinho aí, que o proprietário entrou na casa e eu mostro algumas partes. E é isso aí, meus amigos, um grande abraço a todos vocês das vós, cidades, estados, países, está sempre aí nos acompanhando. Um grande abraço, e eu aqui numa mangueira, sentado aqui, aproveitando a fresca, e o lado de uma panela antiga aqui também, ó. E é isso aí, meus amigos, um forte abraço a cada um de vocês, e vamos para o vídeo! Oi, pessoal, hoje mais um vídeo, meus amigos, hoje com a propriedade à venda aqui em Rio Vermelho, aqui em sala Corre do Buracão, né? Aqui é a entrada logo à frente ali, ó. Vamos dar aquela moto lá, nós vamos chegar lá, vamos mostrar para vocês. Como está muito sujo, meus amigos, não vai dar para ver quase nada, eu vou subir o drone aí, e o que der para ver, nós vamos mostrar um pouco para vocês. Essa aqui é a nascente que vem do terreno, se eu filmar ela aqui no momento, essa água aqui, ó, vocês estão vendo passando aqui, ó, ela aí, ó. Essa água que vem aqui, ela vem da propriedade. Eu vou andar um pouco aqui para mostrar para vocês. Como não vai dar para andar, meus amigos, como a terra está assim, abandonada, suja, como diz, abandonada é o modo de dizer, né, que tem dono, né, terra tem dono, proprietário, proprietário, os proprietários, um mora em São Paulo, ele comunicou comigo, teve aqui esses dias, pediu para eu fazer o vídeo para ele. Então, meus amigos, aqui é a chegada, logo ali, ó, não vai dar para ver que está sujo. Ali tem uma estrada que vocês entram ali, vem esse sentido de coluna, a média de uns 12, 15 quilômetros. E tem logo ali na frente, ali, vocês vão pegar, vão sair, ali sentido ao Rio Vermelho, a estrada principal, está na média de uns 5 quilômetros, por aí. E também, nós estamos passando aqui, meus amigos, e também tem uma outra entrada ali, ó, é saída ali, ó. Ela vai sair também lá para o lado, outros lados aí. Então, meus amigos, eu não tenho muito conhecimento com o lugar aqui, mas, nós vamos chegar na propriedade, na entrada aqui, mas caso alguém tenha interesse, meus amigos, eu vou deixar o número do telefone, de contato, na mensagem, e na descrição do vídeo. O valor dessa terra aqui, ele me falou, antes disso, nós vamos mostrar aqui para vocês, o valor dessa terra aqui, meus amigos, ele comentou comigo assim, aqui são 10 alqueires, ele me falando, e eu nunca vim aqui, é a primeira vez, sem... estou sozinho aqui, sozinho não, é gente de Deus, né? Louvado seja Deus. Pois então, meus amigos, aqui mostrando para vocês, com certeza, a gente vê, já a entrada da propriedade aqui, ó. Aí tem o padrão, a gente pode ver o padrão de luz, está desativado, porque não mora ninguém. Tem a casa, uma casa boa aí, ó, nós vamos entrar lá. Aqui é a entrada da propriedade, tem a bananeira ali, ó. Pé de manga, está florido, né? Pé de jatobá, bem grande, aí a chegada para cá. Então, meus amigos, aqui, e eu vou entrar aqui, mostrar para vocês. Aqui nós chegando aqui, bem aqui na propriedade, aqui, ó, aqui é um sítio, de 10 alqueires, pelo que o proprietário me falou, acho que eles são duas ou três nascentes, são nascentes pequenas, né? Mas, está aí correndo a água, para quem cuidar até aí, ó, comprar, vai ter um cuidado, né? Então, estou dentro da propriedade, aqui mostrando para vocês, chegando ali, ali tem um padrão, mas está desativado, igual pode ver, muito sujo, meus amigos, mas, o moço, documento, beleza, tudo arrumadinho, conversando com ele, que documento é o principal do terreno, Aí nós, aqui assim, ó, tem um fundo, que passa logo ali, ó, a água que vem lá da nascentes, daquela grota lá em cima, pelo que ele me falou, aquela grota lá, está na média de uns 6 alqueires, só daquela grota ali, ó, a grota para dentro ali, nós vamos subir o drone aí, vamos ver o que vai demonstrar, está muito sujo, é um sítio, mas, parece que é um sítio assim, não é sítio morrado, é um sítio assim disfarçado, né? Tem uma casinha ali, eu não sei de que que era, ali à frente, tinha muita cana plantada, terra boa, terra produtiva, pelo que a gente vê aqui, com certeza, a gente vê aqui que a terra, os frutos dessa são bons, uma banana ali, uma bananeira plantada, tem uma área boa aqui do quintal, extensa aqui, nós podemos ver, e nós podemos ver aqui, tinha muita mandioca plantada, parece que sim, tem a casa meus amigos, essa casa, eu vou mostrar em volta dela, não vai ter como eu entrar na casa, devido a não estar com a chave da casa, e, aí o que acontece, vai ter um vídeo no final, eu vou postar o vídeo aí, para vocês verem, a casa filmada por dentro, para o proprietário, porque, eu vim aqui, fazer o vídeo para ele, e não tem como eu filmar por dentro, com a chave, e não tinha como nem pegar a chave, porque aqui não mora, aqui o pessoal, não mora ninguém perto aqui, é mais afastado, como essa terra aqui, já foi criada a família toda aqui, essa casa aí, é a casa recente, assim, novo, o pessoal já, hoje em dia, a maioria muda para a cidade, não quer morar em roça, né, ó, para quem conhece, eu meio esqueci o nome, desse negócio aqui, tipo moringa, parece cabaça, não é cabaça, esqueci o nome, falhou a memória, alguém saber, tá bonita, terra boa meus amigos, quando tu vê, plantação, aí para vocês verem, plantação de abóbora, batata doce, tá aí plantado, tem uns pés de limão, a gente pode ver para aí afora, terra muito boa, banana, essa banana, parece que é banana prata, acho que não é catua não, pé de uruncum, a casa aí, agora a gente pode ver, uma casa excelente, muito boa casa, eu vou pegar de frente ali, e o restante meus amigos, eu vou subir o drone, mostrar para vocês aí, estou na propriedade aqui, está pedindo essa propriedade aí, parece, que se eu não me engano, acho que é 30 mil, é 35 mil alquire, que vai sair aqui, 10 mil, é 10, como é que eu posso falar, 10 alquires, 10 alquires, está na média aí de, a casinha boa aí, 10 alquires, está na média que está vendendo aí, uns 300 mil, um pouco a mais, isso aí é combinar meus amigos, aí vai ver com ele, vocês vão ver, tudo é direcional, porque ele está, como eu falei, interesse aí de vender, aqui ó, aqui eu vou mostrar, só o que já dá para mostrar, eu não vou nem entrar aqui dentro, tem a cancelinha aí, a varanda boa aqui ó, parece que é uma varanda, de um metro e meio, bem espaçóis, as portas boas, janela boa, forra de madeira, luz, é como eu falo, a luz está desativada, no momento, porque está, não está morando ninguém, aí ó, caibo, madeira sucupira, telha colonial, sete lagoas, a turmalina, que nós conhecemos, telha boa, madeira, janela, aqui tem uma calçadinha, de fora a fora, muito boa, ele falou comigo, tem água encanada, aqui, a casa é grande viu, eu vou até medir nos passos aqui, para ver o tamanho dela, e vou dar resposta para vocês meus amigos, aí ó, não vai dar igual eu falei, aí ó, calçada em volta, tem uma calçadinha, está sujo o terreiro, todo sujo o quintal, precisando de alguém tomar conta né, alguém que comprar, fazer um belo sítio aí ó, aqui ó, aqui a área de serviço, aí ó, forrada, com luz, área de serviço, calçada em volta aí ó, toda calçadinha, vocês podem ver aí ó, toda calçada, a caixa d'água parece que é por dentro, pelo jeito que estou vendo o cano ladrão, deve ter um poço, um poço para ir a fora, a paisagem daqui pode ver, que eu vou mostrar um pouco daqui ó, aí eu vou contar os passos aqui meus amigos da casa, para me dar a resposta para vocês, eu vou, vou dar um pause aqui, então meus amigos aqui, eu conferi aqui ó, a frente dela, eu medindo o passo, deu, oito de frente, pela minha medida aqui, então, pode ser que ela está dando oito e meio, e aqui, está dando treze de comprimento, treze e um pouquinho, quase quatorze, na minha medida de passo, passo mais longo, e é isso aí meus amigos, nós vamos subir o dono, vou mostrar para vocês, ali, tem as nascentes de água, para aquele lado de lá, nessa, nesse morro de cá, ali assim ó, naquele lado de lá, antes disso também, eu vou mostrar para vocês uma laranja, é conhecido o lugar, quando a terra é produtiva meus amigos, a terra é boa aí ó, vocês podem ver aí ó, a terra, é muita canária, tinha plantado aqui ó, animal comeu, que a gente pode ver, até raça de bosta de animal aí ó, uns pés de, de afro aqui, aqui é um pé de manga, aqui é o pé de baixo dele, passando aqui ó, vou mostrar uma laranja aqui para vocês, antes de eu, subir o drone aqui, aí é o pé de manga, pé de goiama, um lugarzinho, bom para fazer o sítio meus amigos, para quem quer investir, quer um sossego da roça, tem luz aqui, é para aqueles que querem, um lugarzinho aí, para viver aqui na roça, hoje dá, como diz né, cuidar né, hoje tudo dá trabalho, mas, muita gente que às vezes quer um, para criar porco, criar galinha, é um lugar, é ideal meus amigos, vou soltar os bichinhos aí, muita criação, ó, laranja, essa aqui eu conheço, por laranja, sidra né, aquelas que eles usam, para fazer doce ó, olha o tamanho da bicha, maravilha hein, olha o tanto, aí ó, laranja sidra, eu achei que eu vou levar a semente dela, para plantar lá em casa viu, olha que laranjona retada de boa, olha, essa é grande, laranja dessa aqui, espinhei, até não espinha aqui ó, laranja dessa, deve pesar quase um quilo, olha no chão, olha o tamanho, olha o tamanho dessa laranja, laranja sidra, eu vou levar a semente dela, vou ver se nasce né, ó, tamanho, laranjão, aí tem mais aqui um, pode ver uns pés de goiaba aqui ó, pés de laranja, para ali também meus amigos, tem uma, uma grotinha ali gente, dá para ver ali ó, e é isso aí meus amigos, eu vou subir então o drone, mostrar para vocês, que não tem como mostrar mais nada, porque devido ao gol falei, está muito sujo o terreno, e é isso aí meus amigos, nós vamos subir o drone, e mostrar um pouco para vocês, aí meus amigos aqui, estou aqui mostrando a propriedade, para vocês ó, aí ó, essa parte aqui ó, aí a gente pode irmos ver aqui ó, aí ó, lá na frente lá, é a estrada, aonde, vou virar aqui um pouquinho, que mostrar para vocês ó, quer ver? a estrada, olha aí ó, essa estrada aí, da onde a gente vem ó, para chegar aqui ó, aí ó, mostrando, a localização, aí ó, entra lá na frente, lá no quebico, entra e vem acompanhando aqui ó, tem uns cavalos ali ó, deixa eu ver, opa, tem um cavalo na entrada aqui, a gente pode ver, aí ó, aí a gente vem, aí chega aqui, aí ó, a propriedade está aqui meus amigos ó, a casa, onde eu estou no terreiro aqui, fazendo a filmagem aqui ó, esse aqui é o terreiro, eu vou caminhar um pouco ali para a grota ali meus amigos, vou mostrar para vocês, ali assim ó, ali é um trio, um passarraboia antigamente né, olha lá ó, eu vou caminhar um pouco para a grota, ali tem onde está as nascentes de água, para que a fome meus amigos, é um terreno que está sujo, mas, o quente é o interesse né, a terra dá para vindo aí, aí ó, não vai dar para identificar direito, pelo mato, está um pouco sujo né, mas, podemos ver aí ó, as baixadas das grotas, aonde tem uma grota aqui ó, mesmo aqui assim, nem dá para ver, aí ó, ali tem uma nascente com certeza, aqui é um terreno assim, ele parece que não é um terreno assim, morrado né meus amigos, parece que é um terreno que é, bom, assim no, a gente vê, subindo um pouco aqui a câmera aqui, para pegar mais a, claridade, vou virar aqui ó, vou virar um pouco para cá agora, mostrar esse lado de cá assim ó, essa área aí dele, vocês podem ver, e toda essa parte dele aqui ó, a estrada lá ó, a casa está aqui, vocês podem vê-la aí ó, a casa, está mesmo aqui ó, seu baixão, espera aí, se eu, dá uma parada ali, se eu descer mais aqui meus amigos ó, olha lá a casa, estou ouvindo aqui o sentido da casa aqui agora, esse aqui é o sítio de 10 alqueiros, pela minha conversa mais mesmo meus amigos, acho que está falando 35 mil alqueiros, isso é tudo é combinar né, os amigos estão vendo o terreno aí, como é que está a situação do terreno, então não, aí ó, o terreno está aí para a venda, nós vamos virar para cá um pouquinho aqui, nessa grota aqui ó, vamos ver aqui o que nós encontramos para cá, aí ó, eu virando por esse lado de lá meus amigos aí ó, subindo um pouco aqui só para mostrar, olha lá ó, vou caminhar na sentida ali ó, vamos ver, o que eu posso ver daqui de cima, aqui eu já estou na altura antes de tudo de máxima meus amigos, eu vou ter que, olha lá ó, a estrada, a gente pode ver uma estrada lá na frente, dá a impressão meus amigos que, aonde está passando o rio, o rio se suir ali atrás ali ó, que a estrada aqui vai sentida paulistas, se não falha a memória, olha lá ó, o rio parece que ali o rio cocais, passa logo à frente ali ó, quase, não tenho certeza, mas parece que sim, aqui meus amigos ó, aquela estrada ali ó, deixa eu, me localizar aqui, se eu não falho a memória ali, a chegada, aí vai descer, vai descendo, aí lá na frente, a estrada lá ó, tem um encontro ali ó, vocês vão ligar nela, e vão sair lá na estrada de Rio Vermelho, próximo ali ó, pertinho, e vão pegar a estrada principal, a gente dá para ver, então eu vou voltar de novo, meus amigos aqui agora, porque, aí, é igual eu estou falando para os amigos, essa área aí dela aí ó, aí a casa está aqui, e é isso aí meus amigos, então, caso, alguém tem interesse, vocês, podem entrar em contato com ele, aí, ele, com certeza, vai ter a combinação, dá para ver lá, vou trazer o drone para cá, porque, olha lá ó, virando para cá assim ó, olha lá ó, a estrada que eu mostrei, mostrando, mostrando o terreno dele, para vocês, agora eu vou vir para cá, meus amigos ó, porque essa área aí dela ó, já mostrei lá em cima, eu vou estar chegando aqui ó, que tem essa sentadinha aqui assim ó, aqui antigamente, é só que tinha até engenho, mexia com, aí com a cana aí né, não sei se é rapadura, se é, o que que era, deve ser rapadura né, antigamente, aí meus amigos ó, opa, girei demais, peraí, aí ó, então é isso aí meus amigos ó, eu vou vir para cá, trazer o drone, igual mostrei para vocês, a casa está aí para venda, o sítio, lugarzinho bacana, para quem quer conhecer, pode vir cá conhecer pessoalmente, que melhores informações, vocês vão ter aí com o proprietário, meus amigos, então, aqui eu já, mostrando aqui mais próximo, mais perto aqui para vocês, o terreno igual falei, está sujo, mas, quem comprar aí, vai ter um capricho né, para dar uma limpeza, um grau aí ó, bom demais, lugarzinho, ótima localização, assim, pelo que a gente vê no mapa aqui né, do, do drone né, aí ó, aí está a casa, agora para os amigos virem, aí ó, é o sítio meus amigos ó, vou bater uma foto dele, para me salvar essa foto, para vocês, é o sítio, venda aí ó, então é isso aí meus amigos, um grande abraço a todos vocês, agora a gente vai, vou mostrar a casa por dentro né, ou, aqui só a frente da casa, a parte que eu falei que é a varandinha né, e agora vou mostrar a casa por dentro, os cômodos da casa por dentro, ó a parte do piso da casa, como que está, então ó, fazer a parte do piso, tá sujo, porque a gente faz muito tempo, que a gente não vem aqui, então tá, precisa de dar uma boa limpar, fazer uma faxina, e, então aqui nós estamos na varanda, a parte da varanda, da casa, na varanda você vai ter essa visão aqui ó, a frente do terreno, ó o teto, tá, aqui a entrada, a entrada da sala aqui ó, a casa já tá, tá até imobiliada, nós imobiliamos a casa, pra, passar férias, de vez em quando e tal, a luz tá, a luz tá desligada, porque, como que ninguém morando, pedindo pra desligar a luz, mas você pode ver ó, que tem aqui ó, a mesa, a bíblia, ali no fundo, tem o armário, ali no sofá ó, o setinho, tá tudo muito sujo, porque, caso alguém venha em food, é assim, mas olha a qualidade do piso, né, aqui a parte do quarto, o primeiro quarto, que é a sala que é o quarto, tô entrando em um deles, ó, o primeiro quarto, saindo do quarto, entrando pra cozinha, pra cozinha aqui, vai ter ó, excesso de cozinha, do lado direito, tem outro quarto aqui ó, tem que ter ainda, os móveis aqui, as camas, esse é o segundo quarto, entendeu? Aqui, a parte do banheiro, tudo acabadinho, o piso, o que eu estou mostrando aqui, é a parte interna da casa, vou mostrar o outro quarto agora, voltando aqui ó, mostrando, o outro quarto, tudo forrada, deixamos os móveis aqui, tudo aqui ainda, tudo aqui ainda, por aqui ó, afogado, o piso da casa inteiro, da mesma cor, de maneira que dá acesso, a parte que seria, o quintal, que não é mais quintal, é só mato, voltando aqui, para a cozinha, e nós temos aqui a cozinha, né, parte da cozinha, que está, ó, mesa, ó, fogão está ali, uma pilha, fruto de água, está aqui ainda, armário, continua tudo, ó, do chão, aí tem uma jaradeirinha, encostada aqui no canto, não sei se funciona mais, não faz um tempo, que ele está desligado, em cima ali ó, tem o cantinho da parede, em cima, se você está, para observar, tem uma bomba, aquela bomba ali, aqui, puxar agora a caixa do chão, aqui, para a caixa lá de cima, né, alimentar aqui o sistema de, banheiro aqui, chuveiro, é, tudo certinho, e, a lavanderia, deixa eu passar para fora aqui, acho que estou sem a chave, para ver a lavanderia ali, se eu não tinha vindo aqui ainda, né, é aqui, nós vamos mostrar aqui, a trápula de fora, aqui, não estou conseguindo, esqueci a chave, para ver a lavanderia, estou passando, na lateral da casa aqui, não tem uma plantação de batata, já vai ter muita batata, tem alguns pés ainda, de frutas aqui, que ainda sobreviveu aí, que ainda sobreviveu aí, né, do tempo que a gente ficou assim, sem cuidar, sobreviveu, mas, aqui está o, lavanderia, ó, o tanque de lavar roupa, para ver o espaço da lavanderia, tudo forrado, para ver o espaço da lavanderia, essa porta aqui dá acesso para a cozinha, agora lavanderia, essa parte aqui, está funcionando, tudo da lavanderia, e aí